Palavra de Deus Paz e bem Nós estamos no mês de agosto, o mês das vocações e o texto bíblico de hoje, do Evangelho, vem mesmo a calhar Trata-se de um jovem que perguntou a Jesus o que era preciso fazer de bom para entrar na vida eterna e Jesus respondeu que era necessário observar os mandamentos e citou alguns deles honrar pai e mãe, não matar, não ser casto mas o jovem disse que ele tinha observado tudo isso desde a sua juventude e o que lhe faltava ainda? Jesus então fez o convite se queres ser perfeito vai, vende todos os teus bens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu depois vem e segue-me quando o jovem ouviu isto, ele retirou-se com tristeza, pois era muito rico Jesus chama indistintamente os jovens para segui-los sejam pobres, ricos mas para os ricos deixar tudo por Jesus carro, amigos, dinheiro, roupas finas, baladas, futebol, política férias em Cancun, Miami e o aconchego de seu lar é muito difícil mas não é possível, porém se queres, Jesus convida ele não existe, ele não pede ele respeita a nossa liberdade ele não impõe as exigências são de fato quando alguém se dispõe a seguir aí vem as exigências para os pobres de bens materiais é mais fácil deixar tudo pois não tem nada a perder quase também não tem São Francisco dizia que aqueles que queriam entrar na ordem e não tivessem bens materiais para vender e dar aos pobres ele dizia assim basta a boa vontade agora, mas as exigências eram as mesmas seguir a Jesus tem suas exigências então ele disse que quem deixar tudo terá paz mães, irmãos, cem vezes mais aqui e depois ainda como coroa de tudo a vida eterna Jesus quer generosidade espírito de aventura confiança e fé em sua pessoa ele venceu o mundo ele disse eu estarei contigo até o fim dos tempos quem me segue não anda nas trevas não tema, sou eu quem não quer seguir esse chefe tão poderoso e destemido jovem se queres olha, ele não nos promete ganhar na loteria nem que nosso time sempre vença mas renuncia a tudo tome a tua cruz e siga-me você sabe quem eu sou coragem, pois terás tudo aqui cem vezes mais e depois a vida eterna que o Senhor vos abençoe vos guarde o Senhor mostre a sua face e a compaixão em vós o Senhor vos o Senhor vos para vós e vos dê a paz Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém E aí Obrigado por assistir.